Chora, Madinho! Aí eu choro! Oh, Sofrência Gostosa! Portal da Sofrência, Porto Net! Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer E delícia Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra o rosto Da janela pra mim Da janela pra mim sorria Um beijo liu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela E nela a palavra Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Lindas! Meus cabelos estão brisalhos O sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer A rocha Que delícia! Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que finda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que finda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos E tantos meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos E tantos meus Quando sumir Lágrimas vão Ei, me vai Botinhas molhando O rostinho seu Quando ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Nos olhos meus Olhando a paisagem Ei, me vai Pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Agora pode arrochar Vem pra lá de comigo Vendo Cadê o grito das gostosas? Maravilha E essa vai Para as princesas Galera animada De Marcelinho e Souza O lugar que tem Mulher gostosa Ao te ver Pela primeira vez É o Trinitore Uma coisa Tomou conta Do meu coração Com esse olho Ameigo De menina Me fez Nascer no peito Essa paixão E agora Não pulo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca Que eu tenho De falar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha Poesia Ternura da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A blusa dos meus Pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco Te ver De novo Princesa Princesa A deusa Da minha Poesia Ternura Da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A lusa Dos meus Pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco Te ver Oh, sofrência gostosa Mais uma sofrência Eita, coração Que não bate Só apanha Portal da sofrência Ponto net A rocha Aperta Que ela gosta Deixe-me renascer E ver em crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga Da minha namorada Você era na cama Reprenda e dama Antes daquela carta Que você escreveu Fechou sobre a mesa E desapareceu E você me escreveu Fechou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei minha alma Algo pra lhe esquecer Fiquei na loucura Não tens meu perdão Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que te esquecer Esqueça meu drama E volte a nossa cama Venha me aquecer Venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém chora E eu sou quem sou eu E eu sou quem sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E eu sou quem sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora Se você for alguém chora E eu sou quem sou eu Chora Chora coração A rocha Meu maestro Rômulo No piano Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Todo mundo Mais um dia Tá lindo demais Vou embora Se foi eu choro Pra dizer mesmo a verdade Pois eu amo essa cidade maravilhosa Por teu pão e tua casa Porque eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Sempre quando eu chego em casa Ela já espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar é apreensivo Quero adivinhar Onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho marém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Estou muito comigo É Pra ela é muito importante Pousar Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Quem é você que é a única Quem é você que me escreve Depois desliga Estou apaixonado por você 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 Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabendo Mas só nós dois sabendo O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo E quando me viu Chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçar um outro corpo Jamais Vem vão tentar esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Volta amor Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos Tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa tenho pra lhe falar O que sinto mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Há tanto tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso Pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso Como é gostoso Pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Mandei um lindo presente Mandei um lindo presente Mas ela me devolveu Não tenho mais o seu telefone O número dela mudou Acho que vou ficar louco Se ela tiver outro amor Meu coração Meu coração O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gosta Se ela não gosta Mais de mim Meu coração O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gosta Mais de mim Pra que viver Se ela não gosta Mais de mim Mandei uma carta pra ela Ela chega tão meiga E tão bela Puxa as cortinas E abre a janela Sempre com a mesma Delicadeza E depois da sua sala Ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Com tanto prazer É o dever O seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo De ser confundido Por uma sede sexual Ela ajuda o dia do meu coração Todo dia é assim Pensa numa mulher gostosa Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma Delicadeza E depois da sua sala Ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Com tanto prazer É o dever É o dever O seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma sede sexual Por uma sede sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma sede sexual Por uma sede sexual Oh mulher gostosa Meu Deus do céu A rocha amanhã vai Delícia Aí eu chonei Pensa numa secretária Quem gostou da secretária Dá um gritão aí Bora fazer essa oferência Bora Eu tive Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Ei coração que não bate Só apanha Amor perfeito Amor perfeito Resistia entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor Quem sabe canta comigo O hospital E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir De novo No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Você partiu Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outro sonho E outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso desistir A uma deusa A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Quanto se ama um alguém igual você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso desistir A uma deusa nua em minha cama A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quanto se ama um alguém igual você Chora, corno Machuca, coração Machuca, coração Ah, como eu queria voltar com você Cantar com os meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A rocha A rocha Delícia Olha só Eu fico assim Eu fico assim Muito feliz E isso Isso é todo o tempo Que eu penso em ti A felicidade existe Eu, eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância Essa distância Eu, eu estou aqui Eu, eu estou aqui Assim por muito tempo Eu, eu estou aqui 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 Eu gostaria tanto De te amar mais uma vez Senti a felicidade E esquecer o que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Meus braços te esperam Vou te esperar Não quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou Um resto de esperança E só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Sem você minha vida Tá tão triste Meu caminho é incerto Não existe Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo de nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amates ardentes Amates ardentes A sóis A sóis Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Mais um sucesso Mais um sucesso Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Se pra mim só tem você O resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Pra que Tentar me esquecer Se eu sempre me esquecer Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que Tentar fugir de mim Eu estou de novo aqui Vá brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rutina De sofrer e de esperar O que fez isso comigo Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olhe meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada nesse mundo Vai nos separar Se ela voltar a ligar Não deixa ela saber que eu estou chorando demais Felipe, na viola da sofrência Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Só vocês Não quero O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Está me machucando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando De novo Não quero falar com ela Está me machucando Está me machucando O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é beber E que eu estou chorando Chora coração Quero te dizer baixinho Com todo carinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Com uma chance sua Nessa noite de lua Eu vou ser aqui Todo mundo E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos De novo E arrochar bem gostoso Quem está feliz dá um gritinho aí Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Queria iria ir com ela Eu não queria ficar Eu não queria ficar Minha vontade era grande De ir com ela viajar Todo mundo Com os olhos rasos d'água Quero ouvir O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Oh, sofrência Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei E esse amor Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando Todo mundo E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te tocar Lembrar de mim E saber Que ainda existo E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te soprar Lembrar de mim E saber Que ainda existo Oh, sofrência gostosa Vou tomar mais uma Pra poder Cantar gostoso Vamos sofrer Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Quero com vocês Se você quiser me ame agora Eu sou agora Nunca mais Oh, nunca mais Oh, nunca mais Oh, nunca mais Oh, nunca mais Disso Basílio Chega pra cá Amado Canta essa com você Bora Pra galera Atacionada aí Só ensina e derramando Assim, ó Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sério Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Junto a você Por quê? Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Amado Basílio Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Mais sucesso pra galera Atacionada aí Sucesso Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar o pão E não tem um tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhantes que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão E aí Amado Basílio Mas se você quiser ganhar um grande amor Cometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor É quando a gente viver Assim ó E eu Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração É tudo que eu tenho pra dar Olha lá Eu sigo, mano, é Tamo junto e misturado Olha lá Lá vai ela passando Olha ali Lá vem ela chegando Comandando os sexos Como quem desfilando Assim ó Olha lá O juca na esquina Vejam só Uma né da oficina Que apesar de farrafa Ainda sofria a menina Isso aí Joga uns beijinhos pra ela Sério? Diz Dizem que linda a mulher E você? E eu cada minha janela Será que elas querem? Será que ela quer? Vamos! Ela é chamosa De João É apetitosa De José Ela é tão linda Que corpinho bonito Que tremendo avião De mulher Ela é um tremendo avião De mulher Ela é um tremendo avião De mulher Ela é um tremendo avião De mulher Simbora! Amor vazio! Joga uns beijinhos pra ela Diz 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 Dizem que linda a mulher Solange E eu cada minha janela Será? Será que ela quer? Será? Ela é sermosa De João É apetitosa De José Ela é tão linda Que corpinho bonito Que tremendo avião De mulher Ela é um tremendo avião De mulher Ela é um tremendo avião De mulher Ela é um tremendo avião De mulher Sucessão! Que delícia de mulher! Amado Brasil Quero ver seu coração Fazer tum-tum De saudade dela As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você Que está me deixando confuso Amado! Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate tum-tum De saudade Doido querendo você Me trazer nesse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum-tum-tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou teu Arrancar minha dor É você Minha amiga Bate tum-tum-tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum-tum-tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou teu Mas de volta o que é meu É você Minha vida E quem tá feliz Dá um gritão aí Todo mundo assim ó Vá 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 Que delícia Disso Basílio Obrigado pela presença Obrigado pela companhia E várias parcerias de composições Que a gente já fez Já gravei mais de dez Composições minhas e suas Obrigado Obrigado Parceria forte Tamo junto misturado né Que Deus Abençoa essa família linda Só tenho a agradecer a todo mundo A meus amigos Galera de escola Todo mundo que a gente Faz tempo que viu Bom demais reverter o mundo E agradecer amado Basílio Tamo junto e misturado Obrigado chefe Obrigado Valeu gente linda E sofrência Eu sou louco por você E nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver o meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Até o infinito Amar, 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 amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Amar, voar, 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 voar E uma saudade acendado pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Não deixa a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui E todo mundo! E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acendado pra mim A multidão não queria parar Junto comigo cantava assim E agora sim, ó Gostei de ver! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti